O que é o Pedro? O que é o Pedro? Vai ser ruim, isso é onde? Lá no Bar do Arcinto Foi? Foi lá do outro lado? 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 Ela não caiu pra fora ou ele? Não caiu lá Ah! Também fica esticando a perna, achando que é... Não pode, essa porra é pra chá, mano. Então, hein. Machuca daqui a pouco na frente. Ô, Budiu. Não vai correr hoje? Hoje eu vou lá e gostou. Que hora vocês vai lá? Ó, agora um pouco. Que a pouquinho já tá indo? Já fiz três, ó. Tem que ganhar lá hoje? Tem que ganhar. O de azul? Como aí tá tomando um couro aí? É, né? Então? Não, não, não. Vou tocar. Chega bem. Joga aí. Pode, pode. Pode ir, pode ir. Tchau, tchau. Pode, vai, vai. Pode, vai, vai. Não pode, né? Não pode, né? Você sabe o que é? De van ou de carro? De ônibus? Tchau, tchau, tchau. O selim tava no laranja, passou pro azul O fião chegou e fez uma limpa aqui, Gretê Ó, o molequinho do Mané não veio hoje não, mas o fião pegou a cota dele Ele limpou, o goiaba no semanzinho limpou Tudo que cresce durante a semana, ó, hoje Se eu pegar mais o goiaba, você não deve 60 reais Ó, o cabaça O Bené que fez um golaço lá Eles perderam de 4, mas jogou bem pra caramba Então Foi isso O Valdir não recuperou ainda Deu uma cabeçada no Marquito Pancada feia Ô, louco É Nem que chorava largada Haja cachaça, hein, Gretê Fez do meu amor Que pena Tá bom, Beto? Beleza? Acabar, tá bom, Beto, você tá um pouco atrasado Vai tá louco, né Aí vai pra fora Mas aí é o campeonato? Não sei Pergunta aqui, tio Meidão Como é que era aqui Você é o time do rei Eu vou ver os dois veteranos que vão jogar aqui O outro time dele Você veio aqui onde, Caio? Não O moleca de Inglês, pecando daqui 5, 17 até subi 12 Subi 11 até Agora é boa Agora é boa 20 anos Boa posição É Quem ganhou daqui Quando foi dela sair daqui Eu tinha uns Três times pra virar de Itaca Ganhando Não, mas é muito Molecada Deus me livre Brota molecadinha, né Brota molecada Como é que chama? Descrito Marcinho Neto Marcinho Na parte de casa Na parte de casa É o É o Ítalo Filho do Pedro Olha que tá louco Lá é craque E ele é engraçadinho, né Amar A mãe do meu lá Abiturado, caiu Levanta, abiturado Beidou, abiturado No chão, mas Marquei o molequinho lá Família, os tios Tudo bom de bola, né Ligeiro, ligeiro demais Só suco e leite Só suco e leite É Já tá dando sede, nego, velho Já tá dando sede, nego, velho O sol tá esquentando O sol tá dando sede, né Isso não é de leite cedo Agora tá bebendo um copado de leite com café Aí já foi tudo Ele foi embora Vim, acabou, é meia-noite e meia Lá, ué Eu saí dez horas Não dá cheio de gente Não, ué Eu cheguei embora É uma hora de manhã É, acabou Os caras levavam A camininha também ganhou mais, não Você viu? Você tá levando cartel que não tá de fora Não pode Estraga o ambiente, né, Gretê? Não pode Não pode Tem jeito, viu, fião É tuve, é tuve, tuve, tunado Não, deixa sair, meu Alvona, alvona Aê, nego, véi Opa 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 E a segunda Nossa senhora Já tô com um negócio de bola Tá bom, tadinho, né É, o sol perdeu perto, tá lá O pessoal rebaixa o maniquecão Dei lá pra jogar a bola do nível Não, anjo Os pés Tá, sim Mas aí Eles tomam conta do campo? Hum, tá tomando conta ainda não É, tem que fazer Tem que fazer essa coisa Tá, ó Eles formaram o vestiário Vai lá pra você acabar com os vidros Tem que fazer tudo Tá, pode, né Tem que ir por um dono que tá vigiando, né Vamos, né O bancado foi lá pra deixar tudo, né Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Esse é esperto Aê, curado, ó Nossa Eu filmei, eu filmei, hein Eu registrei Você viu? Não sei Parece que ele matou a bola com o saco Eu já joguei bola Eu tô indo já Jogava, né Jogava, né Eu tava mal, né Eu jogava a bola Eu tava mal, né Eu jogava a bola Eu jogava, né Eu jogava chuteira É, jogava bem Viturado no avião Eu lembro, lá no futsal Acho que ele jogava pro clube dos 30 Não sei pra quem que jogava Sei quem que falou alguma coisa Dei lá E rodava a quadra Assim, ó Vamos ver quem que foi Fala agora Todo mundo quietinho Aquele dia queria mesmo E tava nervoso Lá no bar do nai Lá no bar do nai Eu não esqueço até hoje Rapaz não falou nada Eu tava vendo essa coisa pra ter a Icara Eu não lembro do lugar que foi Esse segundo titular Na época quem tomara Com o bar era o Tonhão Pai Paulo E ele não bebe Ele não bebia antes Não sei se bebe ou gosta Aí eu tava do lado de fora Lá Os caras queriam fazer beber E eu falei Nossa, ele vai beber Eu não lembro quem do nosso Só de letra Cogrete Não, mas agora ele maneirou Peraí rapaz Eu acho que ele nem ia voltar não, né Valeu, oi, oi É pra você, primo Lúco, bateu no cantinho Bateu no cantinho Ah, não pega O goleiro não pula com a mão Não pega Ó, o Bito até que estreou bem Estreou, filha? Boa estreia, Bito Ele tá espertinho, né Boa estreia, hein O abdurado do pardal não aguenta hoje, não Já travou a perna, hein Isso, tá dando treinamentozinho Trava, né Trava Ele fazia seis avios, vai travar Sem aquecer, sem nada Eu fiquei seis anos sem jogar o fuduro Porque eu joguei que o MB O pai morri Isso estranha, né É Tem jogo não O maior coisa ia ser lá em São João, parece Olha, pra você ver Começa o time A galera não tem esse que é não Ué, mãe Que jeito Não, tá vendo o time O time já tem montar Pra jogar Montar um timão, mas se a gente não vai pra frente Entendeu mesmo, Caio? Pode Tem um time melhor da cidade aqui, mãe É Democracia que fala deles, né Porque não concorda com o outro É E aí não vai pra frente Ele não perde a viagem, né O Pedrão deu uma canetinha nele ali Dizia que o Pedrão ia passar E já ficou Ele não perde a viagem, não Olha lá o Pedrão, né Olha lá Vai ter joguinho Vai Cedo Sai de casa É que eu falei O time mais organizadinho que tem aqui É o veterano Que dá continuidade Tá sendo atividade Agora o resto, como você falou Não tem jeito Vai Eu tô de ano e meio, cara Do ano e meio É vergonha É vergonha Você assistiu o jogo domingo? De ano e meio Você viu? Quando eu tô Tô marcando, ralando ali Tá bom, preio Hum Na hora que a gente para ali Toma um susto Ok, reclama Ah, vai indo desanilhar mesmo, viu, Caio? Você fala Eu vou lá passar raiva Não Não compensa, não Ô, Bito Vamos avançar Fazer um golzinho Tá começando Tá começando agora Tá indo devagar Ô, Bito A hora que a baia desce uma ou não? Ah, vai mesmo Ô, Bito Depois você conta a história do velho Pro fião, viu? Aqui é que você contou Hoje pra mim O Divinaço lá contou pra mim Que um dia, ó, fião Chegou um cara lá no pá da prefeitura Bravo Tava atrás do biturado Negócio de mulher Não sei o que tem E ele chegou no próprio biturado Falou assim, ó Ô, você conhece o biturado? Aí o biturado pegou e falou pra ele É o biturado do ônibus ou da ambulância? O rapaz falou assim É o do ônibus Sai, não Ele não veio hoje, então Era ele mesmo Era ele mesmo Você quer o do ônibus ou da ambulância? Gascou, mano E o... Opa! É o do ônibus ou da ambulância? É o do ônibus ou da ambulância? O do ônibus ou da ambulância? Oi, tá louco, tá louco, ele tomou uma bronca. Ele ficou bravo ali, rapaz. Vou tentar assar uma jornada de um avião. Vou perder uns 41, mas vou fazer uma cadela cheia. Hoje não tem dinheiro. Minha bronca tá branca. Oi, aí. Será que ainda passa mal não, beleco? Olha, né, adianta branca. Tá pensando que é sorvete mini saia? Não. Ah, o dinheiro que eu tenho aqui é muito fofo. Você acredita que o Valdeci não tinha dinheiro pra jogar? Falou se foi o Pedro Rer lá, o Largo lá. Presta 5 anos. Presta 5 anos, acabou ganhando 5 anos, você acredita, né? Nossa. Hã? Muito cagada. Bateu quanto? Quanto bateu? 30 euros. Nossa. Quer dizer, ganhou 25, né? Olha, tá vendo uma reportagem lá, o Vascaíno lá, pediu 30 mil reais pro... É, como fala, idiota lá, né? É, pô, se for o Vascaíno ganha pro Flamengo, ganhou sozinho. E o outro, é uma sorte, cara. Ganhou mais de 100 mil. Ah, eu falo, mano. Pô, se eu já tava jogando aquela roleta lá, eu marquei o zero, acho que 17 mil, mano. Saiu... É, quer jogar assim. Saiu 1, 1, cara, mas quase... Não, você tá jogando? Dois mil e pouquinho. Na onde? No celular. Mas que... Aquela galera bet lá. Galera bet? Os caras falam pra mim, ó... Eu jogo muito na Betano e na Betfair. Esse cara ficou lá, eu só acabei, né? Eu jogava ainda esses joguinhos, né? É, só que tem mil. Pô, do real, patalha, não peguei. Galera bet, roletinha lá do... Mas quanto cê pôs? Tenta baixar a Betfair A Betfair, o mínimo de depósito é 15 reais Mas ela tá sempre dando uma rodadinha grátis Eu ganhei um real de bônus Porque eles dão bônus direto pra você jogar Aí fui lá na roletinha, falei, vou cobrir o zero E o dois, bateu o zero e ganhei 18 reais Com uma fichinha de um real Teve um dia que eu ganhei um bônus de um real, Caio Aí fui num binguinho lá, aleatório Só podia jogar naquele, porque eles escolhem 100 reais com um real Era 11 horas, não é possível, cenzinho, bateu cenzinho Eu ganhei 350 contas na sala de casa sentado, se jogando Aí saí quietinho, a mãe falou, olha onde você vai Mas tá na roletinha? Tá na roletinha, 350 contas Você joga na brasileira? Vai Betão, vai Betão Ah, eu tenho que abrir aqui pra ver Depois você me mostra Eu ganhei umas três vezes Tem um amigo meu que joga muito na brasileira, é um real por ficha É um real por número Por número, isso, isso, por número, isso Tem umas que é de 50 centavos, viu? Tem, né? Tem Só que você não pode encanar Você começar a encanar que ele compra o seu dinheiro É todo jogo Mas não é? Sem encanar já era Ô fião Ô fião Ô fião E o jogo é assim, ó Você perdeu, você fala Vou recuperar Não recupera Não recupera nada Você só perde É, aconteceu comigo É, ui Não recupera Você perdeu Jogar uma, duas Não deu nada Viturado O biturado é foda Ô Greter Jogou bola Vai no forró Vai tomar uma cerveja Ainda vai dar um tapa na aranha É? É fião Vai 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 Essa foi Escutei até o barulho do casco Olha o cavalo Sem barreira, boizão Ô Greter O boizão me deu um frango ali Eu filmei A bola passou por causa do braço dele 8,47 8,47 Dá pra jogar mais meia hora ainda Ô Caio, achou aí? Sem barreira, boizão Você é na galera Bete, então Que você vai? Tirou Olha o pedão Olha o pedão Vai pedão Aí, ó Só afundar Oita louco Ó o cabaça Eu vou ter que cortar esse lance aí Pro cabacinho aí Ele vai me pagar até uma cerveja depois Ô cabaça Ô cabaça Ô cabaça O Du O Du O Du O Du que mora na avenida Tá sentado ali O dia que ele escutou o estralho Eu tava filmando aqui Nós falamos assim Eu tava eu juro Nossa senhora No Gretchen É Aí já caiu assim Já saiu Se você tivesse brisado A gente tinha ficado no lugar Bem naquele banco lá Ó os dois irmãos Um marca o outro Aí, ó Tô tentando abrir aqui Fazer É Aqui, ó Esse jogo aqui, ó Aí você marca os números Tá ligado? Aqui, ó A ficha, ó Tende várias coisas Deixa eu ver embaixo Mega Fire Blaze É É Esse aqui é o nome da roleta Isso Ah, você joga nela? É Olha lá O 15 tá foguinho Se saiu o 15 Sim, tá quente É, aí multiplica Entendeu? E geralmente você vai no quente? Não, é assim É depois que você A poça que parece os quentes Entendeu? Não, mas geralmente Você joga no quente? Você analisa Aí você joga no quente? Então A gente não sabe qual o número Que vai sair o quente Ah, entendeu Tá? Entendeu Aí você Aí você Aí você Aí você Aí você Levanta cedo, né Ele ganhou 15 mil Tá Acreta, né? Achou Olha lá E vai aparecendo os valores mínimos Mas o cara ganha 15 mil Quanto que ele põe na mesa? Tá louco Não é verdade? Você ganhou 300 mil Você tá jogando a ficha de quanto? É, eu acho que De real Então Tá 350 Aí quando cai naquele foguinho Lá dá 3 mil e pouquinho Oi, tá louco 2 mil e pouco Aí eu não ganhei Assim Aham Pra acertar mesmo, né 3 mil e pouco Já ganhou 4 mil Vira a lua Tá bom pra jogar fresquinho, né? Tá bom Ó, Tietinho Bom, amanhã Pelo segundo Averte dá um solo Não tem menos O rapaz Deu até mata a gente Ó, Tietinho Seu Tietinho tava quase dentro do gol Olha aí, Tietinho 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 O Tietinho Vem louco Foi em cima do rapaz Tietinho bateu Cadê a... Onde eu tô? Olha louco Olha lá, o tchão do machado Qual é que eu... O Deco na... Na botina O Deco veio hoje? Olha lá, ele e a patria pra xingar Uma roletinha Ah, então É o que eu ia falar pra você Pra poder ganhar alto Ele tem que jogar alto, né? Vai lá, ela tem que jogar alto O que você falou? Alô? Vamos lá, vamos lá Oigtá Olha aí, tá Parece duas carretas Ali tá bom, ali na perdão, o Rona e o Tchão, Deus me liga. Leva um campeonato a vez, na ataque estava o Dimir, o Fina, o Zael, só deu um cortinho, tem dica, batendo gol, os três carrinhou, mal os três, cravou um no outro assim, ó. Ah, e o Tioz? O Tioz vai me dar uma ripada dentro da área ali, que eu vou falar pra você, moço. Nunca vai jogar bola mais. Ele ainda pisou na minha mão ainda. Nunca vai me jogar bola por ele que eu vou descer. Olha lá, o biturado! Que louco! Aê, super homem! Foi semi-fagre. Será que ele vai no risca-faca hoje? Ah, não vai, não vai no risca-faca hoje. Não, não vai não! Aê, morreu mesmo! Aê, morreu mesmo! Quer correr hoje, Kai? Corre lá um pouquinho. Olha aí! Que louco! Não tem nada na rua, não tem nada 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 Só pensar nada De quem que é lá? Só figurinha boa, né? Ali onde era da Fabiana? Alguns caras jogando truque lá e... Era o filho do Carlinho lá Jogando truque lá Ah, sim Olha lá o paião, olha lá o Mala Olha lá o Mala, olha lá o Mala Olha o Mala, vamos correr aí, mano Nossa senhora Ah, ele desistiu Ah, vamos correr aí, mano Ele desistiu aí Parece que tá com a estaca na bunda, caramba Olha lá o Bito, você viu como é que ele tá correndo? Olha eu também Ah, tá louco Louco Ué, sem bola? Sem bola? Vou ver isso aí, ué Ela tá acabada aqui Ela é brava Mas é mancana, né? A bola vem lá Nossa Misericórdia Tá louco Tá louco Ela é brava Parece que o Deco batendo ele sem bola e não tem de nada, hein Opa Opa, é um bom Trombou os dois também, né? Pra largar a mão Opa 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 Sabe que é gostosa, né? 3 Rápido Só pra largar Pô Um Estou de olho nele Jacarlin, não me toparou, Jacarlin Não me toparou? Não, não, vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai aí, gente Vai, vai, vai Vai, vai, vai É aqui, gente, ó Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vira, começa, começa Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai aí, velho Vai aí, velho E aí E aí Vai lá, Martinho. Tô aqui com o meu amigo Biturado. Ele vai falar como é que foi o retorno dele nos gramados aqui. O retorno foi bom, porque havia até um torcedor engessado assistindo eu aqui. É? É. Qual que é o cidadão? É o Mala. O Mala que veio pra assistir eu aqui, ó. Aquela, o Fião, que é o... É fã, né? É fã, fã, meu. O Grete, não. Olha lá, o Greteiro. Grete, primeiro dia hoje que tá bom demais, né? Isso aí é prestigial, senhor aí. Eu prestigio, 72 anos de idade. Tá certo. Até que tá bom demais, né? É isso aí. Opa, vamos partir pra próxima agora. Tá certo. Deus abençoe. Amém. Amém. Deus te abençoe. Amém.